Carlete, chegámos à sua parte favorita do programa, que é o Mãos à Obra. Verdade, e este é tão fácil, vai ficar impressionado. Não acredito. É verdade. Eu fico sempre com o pé atrás. Não. Neste programa, vamos dar uma dica lá para casa, para quem precisa de uma secretária, para o marido, para o teletrabalho, para o filho, para o que quiser. Vamos fazer uma secretária para o João, para ficar aqui no quarto dele. O que é que precisamos para fazer uma secretária? Sim. No meu ponto de vista, é pés e tampo. Tão simples quanto isso. Pés. Vamos usar uma estante que eu encontrei na Le Roi Merlin, que existem vários tamanhos e várias cores. Eu escolhi em preto para fazer um contraste com madeira, que é o que vamos ter aqui no quarto, mas também existe em branco. E, acima de tudo, a dimensão mais pequena, existem os tais vários tamanhos, tinha o tamanho perfeito para fazer os pés de uma secretária. Escolhi um tampo de cozinha maciço, que vai ser cortado à medida. Vamos usar os pés e esta estante em duas para fazer os pés. Depois explica-nos melhor, mas é basicamente isto. É simples. É muito simples. De facto, é muito simples. Mas o primeiro passo é montar a estante. Vamos lá. Bom, os pés estão montados com estas estantes e agora vamos ao tampo. O tampo é este que temos aqui atrás, que a Ana escolheu, que é madeira maciça. Este tampo vem com 2 metros e meio por 65. A Ana não quer 2 metros e meio. Vai querer um tampo com 1 metro e 40. E o que nós vamos fazer é cortar aqui. A Ana podia mandar cortar o tampo para o Raman Rlan, que eles fazem este serviço, mas ela prefere cortar aqui, porque se houver diferenças, nós aqui acertamos. Podemos usar esta máquina que está aqui, que é circular, ou uma tico-tico e, para os mais hábeis, o serrote. O passo seguinte é posicionar estas 4 estantes que a gente já montou. A Ana está a montar as outras duas, eu estou a montar aqui esta. E depois vamos aplicar o tampo por cima. A Ana está a montar as outras duas, eu estou a montar aqui esta. A Ana está a montar as outras duas, eu estou a montar. Transcrição e Legendas Pedro Negri